Testamento do Padre Jean Meslier, capítulo 39 O mundo não foi criado e a matéria move-se por si mesma. Dizem-nos, solenemente, que não há nenhum efeito sem causa. Repetem-nos, a cada instante, que o mundo não se fez a si mesmo, mas o universo é uma causa. De modo, nenhum é feito. Não é uma produção. Nunca foi produzido, porque era impossível que o fosse. O mundo existiu sempre. A sua existência é necessária. Ele é a causa de si mesmo. A natureza, cuja essência é visivelmente agir e produzir para desempenhar as suas funções, tal como faz-se sob os nossos olhos, não precisa de um motor invisível, mais desconhecido que ela própria. A matéria move-se pela sua própria energia, por uma continuação necessária de sua heterogeneidade. A diversidade dos movimentos e dos modos de agir constitui por si a diversidade das matérias. Nós não distinguimos os seres uns dos outros, senão pela diversidade das impressões ou dos movimentos que eles comunicam aos nossos órgãos.